Agora atenção para essa notícia que chegou aqui para a gente e nos deixa assim estarrecidos. A mulher foi presa depois de tentar afogar a própria filha de seis meses. Vocês acreditam nisso? Olha as imagens do circuito de segurança da piscina do local onde essa mulher depois pega a criança. A criança está ali na borda, olha só. E ela vai jogando a criança dentro da piscina. O que é isso? As pessoas em volta perceberam o que estava acontecendo, é um bebê, meu Deus do céu. E entraram imediatamente, isso aconteceu na cidade ocidental, na região do entorno de Brasília. O caso foi registrado na tarde de ontem. Segundo testemunhas, essa mulher teria começado a agredir a criança de seis meses, antes mesmo de chegar ao clube. Frequentadores do local tiveram que intervir. O gerente do local tirou o bebê dos braços da mãe. O bebê já estava sem fôlego. Olha lá, o momento em que a mãe vai afogando a criança. Vai puxando a criança, que está ali na borda da piscina, para dentro da piscina. Olha lá, ela puxa a criança, a criança segura. E ela puxa a criança para dentro da piscina. A polícia foi acionada, prendeu essa mulher. O bebê ficou sob os cuidados do conselho tutelar e foi encaminhado para o hospital municipal da cidade ocidental. A mãe, inclusive, está no semiaberto, cumprindo pena por roubo. Pelo amor de Deus, gente. Uma mulher dessa tem que ser presa e ficar lá até apodrecer. Obviamente, ela não pode receber a guarda dessa criança novamente. Ela não pode ter a guarda dessa criança. Ela levou a criança para dentro da piscina e começou a afogar o próprio filho, gente. Ela já estava batendo, de acordo com o testemunho, ela já estava batendo nessa criança. Um bebê de seis meses antes de chegar no clube. Misericórdia, gente, esse mundo está perdido mesmo. Pelo amor de Deus. Que bom que essas pessoas estavam atentas, perceberam e conseguiram salvar a criança. Já estava sem fôlego. Misericórdia, gente, esse mundo está perdido.